Música Fala galera, novo vídeo de Doffos e um vídeo que vocês aguardavam com certeza ansiosos sobre como ganhar camas Estamos aqui com os nossos IOPS, Money 1 e Money 2 que vão servir essencialmente para fazer esses vídeos de como ganhar camas Vou fazer esse aqui e vou tentar fazer outros para vocês terem várias opções de como ganhar camas Sinceramente, essa opção para ganhar camas é das mais fáceis e é das mais acessíveis a todos vocês Porque só precisa ser mais ou menos level 50, nesse caso todos os IOPS são level 70 E portanto, se você tiver uma personagem que ataca em área, vai ser mais fácil para você Bom, sem mais demoras, vou explicar então como consiste essa forma de ganhar camas E ela consiste em dropar itens de monstros, recursos, beleza? Então, para quem ainda é iniciante e não percebe muito dessas coisas Os drops são os itens que você recebe no final da luta após derrotar os monstros E que monstros são esses? Eu vou abrir aqui o bestiário, que você consegue abrir se apertar a tecla B E nós estamos aqui, pera, primeiro vou falar o mapa em que a gente está Estou aqui na praia de Astrubi e nesse mapa aqui você encontra esses monstros O caranguejo, a estrela do mamota, pesque azul, pesque branco, laranja e verde E então, basicamente, essa forma é muito fácil, uma vez que todos esses monstros têm level 30 menos Exatamente, level 30 menos, como você está vendo Então, vamos falar muito rapidamente, muito de forma resumida em que é que consiste essa forma de fazer camas Então, se a gente for ver aqui o caranguejo, ele dropa itens importantes como o olho de caranguejo Esse será o item mais valioso que você dropará do caranguejo Falando na estrela do marmota, ela só dropa esse aqui, que não vale tanto Portanto, a estrela não é dos monstros que dá mais camas Mas mesmo assim vai ser importante, vai sempre dar uma quantia de recursos bons Para depois ganhar um pouco de camas também Então, falando no pesque azul, você dropa nadadeira de competição E esse aqui, provavelmente, é o item mais valioso que você ganha nessa área Derrotando esses monstros Será a nadadeira de competição E no pesque branco, será a toalha de praia Portanto, a toalha de praia e a nadadeira de competição Serão os itens mais valiosos que você dropará aqui nessa área Matando esses monstros Falando ainda no pesque laranja, que dropa esse item Ai, cara, me enrolei todo Esse creme de bronzear, que também é importante E o pesque verde, por fim, que dropa a concha marinha E então, eu vou mostrar mais ou menos quantos recursos você dropa mais ou menos em luta E também o tempo que você demora a matar Vamos então pegar uma luta, só para servir de exemplo Vou colocar aqui o money 1 e aqui o money 2 E só um aviso importante, cada um desses tem 50% de resistência a um dos elementos Portanto, seria bom um personagem que ataque em área Mas mesmo assim, a vida deles é muito pouca, olha só 81 de vida, 81 é muito, muito pouco Você mata facilmente esses monstros aqui Matar esse aqui, aí o Yop mata o outro E é importante você também fazer as missões Porque também vão aumentar a taxa de drop, como você está vendo Saque mais 35%, será também importante Nessa alta que estou explicando, portanto vai demorar mais um pouco Mas elas demoram essencialmente 40 segundos, 30 segundos mais ou menos Se você fizer isso, muitas vezes Deixa eu ir aqui no outro mapa No outro mapa, para pegar o mob daqueles grandes Deixa eu ver aqui Esse aqui, mais ou menos um mob grande Vai ser Vou colocar aqui o money 1, exatamente Ok, se você tentar fazer as missões Vou tentar fazer as missões aqui Ok, beleza Vou tentar fazer aqui as missões Aí você aumenta a taxa de drop Já vou falar no preço de cada um desses itens Que é bastante elevado e bastante grande A quantia de camas que você recebe em troca desses recursos Eu estou fazendo aqui a missão E olha só Os recursos que você recebe Toalha de praia, olho de caranguejo Vão ser importantes Para você receber então as camas em troca desses recursos Enquanto isso, vou no money 3 Que está aqui na loja de recursos Para mostrar mais ou menos a quantia Quanto está valendo cada um desses recursos Então sem mais demoras Vamos ver aqui, eu já tinha apontado aqui Olho de caranguejo primeiro Vamos ver o olho Por exemplo, olho de caranguejo Cada 100 está 149.993 Ou seja, mais ou menos 150 mil camas Certo? Então vamos apontar já aqui 150 mil camas Tendo em conta só Para mostrar caso você faça 100 Caso você consiga 100 recursos de cada um Aumentar aqui Beleza Próximo recurso será com chamarinha Vamos lá então Nos recursos diversos Vamos ver aqui Com chamarinha Exatamente 38 mil camas cada 10 O que significa que cada 100 Faz 380 mil Vamos postar aqui 380 mil cada 100 Já faz 530 mil camas Já está muito, muito bom Aí depois tem o creme de bronzear Cada 100 está 160 mil camas Certo? Como vocês estão vendo Eu não estou mentindo Eu não estou falando Mentira, cara 160 mil Já faz 690 mil camas Aí depois A nadadeira de competição Que cada 100 está 500 mil camas Se bem que será difícil vender Cada 100, né? Portanto mais vale colocar cada 10 É mais fácil vender Será mais seguro Mas de qualquer jeito Você pode tentar vender Cada 100 Então eu vou contar aqui Mais ou menos 400 mil camas Porque 500 mil Sinceramente eu acho um pouco caro Para aquilo que esse recurso vale Então eu vou colocar aqui 400 mil camas Beleza? Mais ou menos, né? Aí já faz 1 milhão E 90 mil camas Para já E falta por último A pálpura de estrela Vou contar aqui também Que vale 35 mil camas 34, 35 mil Beleza? Vou contar aqui 35 mil camas E por último E por último Falta a toalha de praia Que é no tecido Tecido Ora bem Toalha de praia Em que cada 100 está 350 mil camas O que é muito, muito, muito Então apontando aqui 350 mil camas Faz a belíssima quantia De 1 milhão 475 mil camas E falando verdade Eu acho que você consegue 100 recursos De cada um Consegue uma quantia De 100 recursos De cada um Em pelo menos Uma hora Então Basicamente Em uma hora Você consegue Essa quantia aqui 1 milhão 475 mil Também depende Da personagem Que está atacando Por isso eu recomendo Yop De agilidade Porque Como você viu aqui Nas lutas Deixa eu mostrar aqui Mais uma luta Que essa Provavelmente vai Dropar bastante Basicamente Deixa eu mostrar aqui Mais uma luta Só pra vocês verem Mais ou menos Quanto demora Aí uma luta Rápida Aqui A missão É não ficar ao lado Do adversário Ó Yop mata Bem na área Mata todos os monstros Num trago só O que é muito importante Ó Mata logo tudo Aí é bem mais fácil E consegue Fazer isso Num tempo Muito, muito rápido E vai conseguir Obviamente Mais camas Em menos tempo Então basicamente Dropou Não dropou Tanto assim Também depende Da prospeção Que você tem Depende Da Da prospeção Eu poderia Estar equipando Uma montaria Que desse Prospeção Também seria bom Mas falando Na taxa de drop Que eu esqueci De falar Deixa eu ver Aqui novamente Basicamente Ó O olho de caranguejo Tem 5,55 Pra 10% Mais ou menos De taxa de drop Se bem que a taxa de base É 5 pra 9 Eu vou falar A taxa de base Será melhor Então Tanto 5 pra 9% Aí se você vier Num grupo Eu nesse caso Estou só com 2 Se você vier com 3 Será melhor Pra dropar A estrela Que tem 10 pra 14% As nadadeiras Que tem De 10 pra 14% Também Pesque branco É Todos os recursos Agora são 10 pra 14% Beleza O creme Também vai ser 10 pra 14% Exatamente Vai ser tudo igual 10 pra 14% Portanto Como você está vendo 10 pra 14% Já é muito bom Eu acho Já é uma taxa Bem grande De você dropar E aí Como vocês viram aqui Não sei se vocês Reperaram nisso Mas você precisa De pelo menos 200 de prospeção Pra dropar o olho Deixa eu ver os outros Pra ficar tudo bem explicado Aqui Nesse caso Não Não é requerida Nenhuma Prospeção Só no olho No resto Você pode vir sozinho Que você dropa Mas se você quiser Dropar o olho Também Porque ajuda Vai dar mais camas Também Você pode vir com um grupo Até porque Será mais fácil matar Quanto aos mapas Pra fazer isso Eu recomendo Esse mapa aqui Onde eu estou 10 Menos 26 E o mapa do lado O mapa do lado Se bem que Nesse mapa aqui Tem coletor Como você está vendo Aqui em cima Se você tentar achar O mapa sem coletor Será melhor Uma vez que o coletor Também influencia O drop Que você consegue No final Das lutas Então como vocês viram Faz 1 milhão 475 mil camas Por cada 100 Por cada 100 Que você tiver Disse aqui De creme Das conchas Eu vou postar Depois Vai estar na descrição O nome dos itens Vai estar no vídeo Como vocês viram Eu mostrei Ah e outra coisa Que eu esqueci Falar É em que É que esses recursos São usados Bom Falando aqui Na toalha de praia Só pra dar um exemplo Eles são usados Em itens De criação E troféus Beleza Serão mais usados Com certeza Em troféus Portanto Com certeza Dará pra vender Todos esses recursos Não se preocupe Que dá pra vender Então Falando aqui Nos itens de criação Como você está vendo São muitos E precisa de 10 De cada um Como você está vendo Portanto Recomendo Vender 10 A 10 Ou então Cada 100 Se bem que cada 10 É mais seguro Pra vocês Então falando aqui Nos outros Na dadeira de competição Também é usada Em itens de criação Como você está vendo aqui Itens de criação Cada 10 também Como você está vendo 10, 10 Cada 10 E nos troféus Cada 10 também E é feita pra usar Pra fazer o troféu examinador Que é preciso São necessárias 30 Nadadeiras De competição Portanto Nesse aqui Você poderá colocar A venda 100 Que também será seguro Se bem que cada 10 É mais seguro Beleza Portanto Espero que vocês tenham gostado Dessa forma De ganhar camas Eu Sinceramente Eu recomendo isso Porque Que é bem fácil Pra quem é level baixo Uma vez que esses monstros Só tem Como vocês viram 80 A 100 de vida Uma coisa pouca Coisa pouca mesmo É fácil de matar Então eu recomendo Ter Personagens Que ataquem Em área Como por exemplo Iop Kradient Essas coisas Iop de força também Mais ou menos isso Para ser mais fácil Matar Então espero que tenham gostado Dessa forma De ganhar camas Espero que tenham gostado Do formato do vídeo Deixem nos Vossos comentários Se acham que Essa forma De ganhar camas É boa Falem também Se eu expliquei bem Porque isso também É novo pra mim Eu costumo fazer Mais vídeos Coliseu Portanto Esses vídeos Não é bem Bem A minha praia Digamos assim Portanto Espero que tenham gostado E Falem aí Se vocês acham Que eu deveria Fazer mais formas De ganhar camas Porque Sempre é bom Ter muitas opções Para não cansar também Porque fazer O dia todo Matando esses bichos Pode ser cansativo Aí você Vai querer variar Com certeza Então eu vou fazer Vou tentar fazer Novos vídeos também A par dos vídeos De Coliseu Como vocês sabem Que o Coliseu É aquilo que eu gosto De fazer mais E Então se ainda não Subscreveu no canal Por favor Subscreve Então eu queria mandar Um salve Que me pediram Salve para o João Gabriel E para o Caio Guilherme Beleza Então espero que tenham gostado Novamente Deixem nos Vossos comentários As vossas opiniões Falar se está bom Se não está bom Se o vídeo ficou legal Se não ficou Então sem mais demoras Espero que Todos tenham gostado Valeu A quem assistiu E então Falou E como vocês viram 1 milhão 475 mil Camas Pelo menos Em uma hora Mais ou menos Também depende Como vocês sabem Do lag Se o PC é rápido Se o PC é lento Depende da personagem Que está matando Mas enfim É uma boa forma De fazer camas Espero ter ajudado Então Falou Deixem nos